Quando faz amor Que é pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby Que fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já mais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Que é assim Assim morrer de amor A grande surpresa Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Chama a dizer adeus Coração é mais Amar assim Chama a dizer adeus Coração é mais A grande surpresa Viver assim Assim morda de amor A grande surpresa A grande surpresa